Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. E nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta copa e me leva até o céu. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E nele crer. E nele crer. Não haver olhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. Pois tua palavra é pura. Escudo para os que nele crer. E 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 nele crer.